Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Ministros do TCU e do SPF discutem em Belém a aplicação dos recursos públicos. Dívidas em cartões de crédito somam 30 bilhões de reais no Brasil. Conheça escritores paraenses que marcaram a história literária do Estado. E na entrevista de hoje vamos falar sobre meningite. Hoje é quinta-feira, 25 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. A aplicação dos recursos públicos é a discussão principal do Fórum do Tribunal de Contas do Pará que acontece até amanhã no Hangar, aqui em Belém. O ministro Augusto Nardes, do TCU, e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, participam do encontro. É o que você vai ver na primeira reportagem do Nazaré Notícias de hoje. A solenidade de abertura contou com a participação de autoridades do Brasil e do Estado do Pará. O Fórum do Tribunal de Contas do Pará reúne juristas, advogados, contadores, conselheiros e cidadãos interessados em saber sobre as contas públicas. A importância desse fórum é enorme para o gestor público, porque principalmente pelo tratamento do assunto transparência. Hoje em dia a sociedade cobra, e é direito dela, cobrar transparência nas contas públicas. E tudo que se falar aqui em transparência será muito bem aceita pela classe contábil e pela classe de gestores, porque esse fórum auxilia a participação de contadores da área pública, dos gestores administrativos municipais até estaduais, a transformarem, como foi dito agora no evento de abertura, a dignificarem a sua posição como gestor público. O fórum discute o papel dos tribunais de contas no controle da aplicação dos recursos públicos. O principal convidado é o ministro Augusto Nardes do Tribunal de Contas da União. Na palestra magna ele falou sobre o tema do evento. Qual é o Brasil que nós queremos? Esta é a grande questão da nação. Um Brasil que seja forte, um Brasil que possa trazer a esperança, e quando se perde a esperança, se perde a fé, a crença, e a nação fica sem um horizonte maior. Qual é o Brasil que nós queremos? Que o Estado domina tudo, e o Estado para de investir e o país para. Para expor o papel dos tribunais de contas, o ministro exibiu um vídeo sobre o relatório final do TCU em 2014. A economia brasileira teve um crescimento real de 0,1% em 2014. Considerando a evolução do químico nos últimos 13 anos, observa-se que o desempenho em 2014 só foi pior do que o observado em 2009, no qual a economia decresceu em 0,2%. Com a situação crescente, vou mostrar agora, para os senhores, o total da nossa riqueza no passado. 5,5 trilhões da nossa riqueza nacional. Este é o sétimo fórum do Tribunal de Contas do Pará, e já se consolidou como um dos maiores do país no âmbito dos tribunais de contas. Este ano, além do ministro Augusto Nardes, também participará do encontro o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que no encerramento do evento fará uma palestra sobre a eficácia das decisões tomadas pelos tribunais de contas. O evento tem a parceria do Ministério Público, o Conselho de Contabilidade e, pela primeira vez, da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu acho que este momento é muito importante e sinaliza fortemente para uma integração das cortes de contas, do poder público e da sociedade. O controle da gestão pública compete às cortes de contas. Nós assistimos hoje no Brasil um momento de crescimento da independência e da autonomia das cortes de contas e, o que é mais importante, um chamamento à sociedade para que ela também exerça seu papel de fiscalização, de cobrança, exigindo crescentemente transparência, acesso. O bem público, o dinheiro público, a gestão do patrimônio público não é do interesse apenas de quem tem o dever legal de gerir. É também dever da cidadania exigir acesso, prestação de contas transparentes. Catadores de materiais recicláveis fizeram um protesto na manhã de hoje e impediram o acesso à entrada e saída do lixão do Aurá, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Os trabalhadores pedem que a Secretaria de Saneamento defina a atividade dos catadores após a desativação do lixão, que está prevista para o dia 5 de julho, o que foi determinado em um decreto assinado pelo prefeito de Belém no último dia 22. Iniciou esta semana o cadastro de vendedores ambulantes que desejam trabalhar no mês de julho em Macapá, capital do Amapá. A programação inicia no dia 5. Tâmela Almeida tem mais informações. A Prefeitura de Macapá informou que o número de ambulantes será limitado a 150 e serão distribuídos entre quatro balneários, entre eles Fazendinha e Araxá. O ambulante deve informar o gênero do produto vendido e o balneário onde irá comercializar. O cadastro acontece até esta sexta-feira, no horário de 14 às 17 horas, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacional, localizado na Avenida Presidente Vargas, número 831, no centro da capital. Tâmela Almeida, Paro Nazaré Notícias. O projeto de lei da Câmara Municipal de Belém, que propõe a diminuição salarial dos parlamentares, foi rejeitado pelos vereadores nesta quarta-feira em votação na Câmara. A redução salarial seria de R$ 15 mil para R$ 6.300. Na votação, apenas o vereador que propôs o plano foi a favor, o parlamentar Kleber Rabelo, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PSTU.